Você tem tudo pra desanimar Pois esta vida só te faz chorar Realidade que ameaça sempre o teu viver Vem o temor e a solidão Rasgando sempre o teu coração Pondo em dúvida a tua fé no Salvador Você tem tudo pra desanimar Pois esta vida só te faz chorar Realidade que ameaça sempre o teu viver Vem o temor e a solidão Rasgando sempre o teu coração Pondo em dúvida a tua fé no Salvador Não, não desanime não Tudo vai dar certo Cristo está por perto Cristo está por perto É a solução Não, não, não fica aí pro estado Não, não, não Pois Jesus do lado Está dizendo Filho eu te dou a mão Não, não, não desanime não Não, 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 não Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Nunca desanime não Nunca desanime não Trazendo o bem e expulsando o mal O seu poder não tem limite A sua paz é sem igual A sua paz é sem igual Em meio às trevas se acende a luz Estou falando Estou falando de Jesus Não, não, não desanime não Não, não, não desanime não Não, não, não Tudo vai dar certo Cristo está por perto É a solução Não, não, não fica aí pro estado Não, não, não fica aí pro estado Não, não, não Pois Jesus do lado Está dizendo Filho eu te dou a mão Está acima de qualquer problema Nunca desanime não Está acima do bem e do mal Quando ele chega tudo se resolve Nunca desanime não Trazendo o bem e expulsando o mal O seu poder não tem limite A sua paz é sem igual Em meio às trevas se acende a luz Estou falando de Jesus Não, não, não desanime não Não, não, não desanime não Tudo vai dar certo Cristo está por perto É a solução Não, não, não fica aí pro estado Não, não, não fica aí pro estado Pois Jesus do lado Está dizendo Filho eu te dou a mão Não, 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 não Não, 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 não Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução Não, não fica encostado Pois Jesus do lado está dizendo, filho, eu te dou a mão Não Não, não fica encostado